Decidimos adotar o toque de recolher no Estado da Bahia a partir de sexta-feira próxima de 22h até as 5h da manhã. Isso valerá durante sete dias em todo o Estado, exceto nas regiões de Irecê, Jacobina, do Oeste e na região de Alagoinhas. O objetivo, portanto, é evitar a convivência em bares, bebidas, carros de sonho, enfim, aquelas aglomerações na madrugada que geram muita contaminação, que em geral estão associadas a bebidas alcoólicas e, portanto, a descuidado nas relações de convivência. Com isso, nós esperamos preservar vidas humanas, garantir leitos hospitalares para quem precisar. Nós precisamos conter a taxa de crescimento de contaminação e, neste momento, eu quero fazer um apelo especial a todos os prefeitos e prefeitas para que nos ajudem nessa mobilização, pedir ajuda a todos os vereadores, deputados, enfim, a sociedade mobilizada para que a gente consiga conter o avanço do coronavírus e das suas novas variantes no Estado da Bahia. É fundamental para que nós não presenciemos a repetição de imagens muito tristes que nós vimos acontecer em outros lugares do Brasil com a falta de leitos, com a falta de UTIs. Nós não vamos permitir que isso aconteça.